Oi amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, é novo aqui no canal, eu sou a Ju Ferrari. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês alguns itens essenciais que eu não consigo ficar sem na minha cozinha. Muitas dessas coisas eu não tinha no Brasil, mas chegando aqui nos Estados Unidos, eu vi que fazia falta dentro da cozinha e eu comprei e eu vou compartilhar com vocês e mostrar pra vocês cada um deles. Vamos lá? Vem comigo! Porém, antes de eu mostrar pra vocês esses itens, eu quero lembrar vocês que nós somos parceiros do site da Docier e eles me enviaram cinco perfumes, lembrando que todos eles vêm nessa embalagem e os perfumes da Docier são perfumes inspirados em perfumes muito famosos e bem cheirosos. Além de vir nessa embalagem toda moderna, vem também com este folder, aqui tem todas as informações da fragrância que você escolhe e o vidro do perfume é desse jeitinho assim, gente, olha, também muito moderno. A tampinha, ela tem um imã, não sei você, mas eu sempre perco as tampas dos meus perfumes, vem com 50ml, que é uma quantidade muito boa porque dura muito, sem contar que a fixação de cada um deles é muito, muito, muito boa. Inclusive, esse que eu abri pra vocês, ele é inspirado no perfume da Yves Saint Laurent, o Mont Paris. Ai, gente, muito cheiroso. Mas um que eu pedi, que eu já estava querendo muito pra se tornar um dos meus perfumes essenciais, que não faz parte dos vídeos de essenciais, mas é um dos meus perfumes essenciais, é esse aqui que é inspirado no perfume do Marcos Jacobs, o Perfect. Gente, é muito cheiroso, muito, muito, muito cheiroso. Se você não conhece o site da Docieira, eu vou deixar todas as informações deles aqui no box de descrição. Então, se você é viciado em perfuminhos assim como eu, corre lá no site da Docieira, que eu tenho certeza que você vai amar todos os perfumes de inspiração que eles têm por lá. Agora vamos para as coisinhas essenciais da minha cozinha. Vamos, vamos, vamos? Bom, amores, então vamos começar com esse item essencial que eu tenho na minha cozinha. Deixa eu só arrumar aqui a luz. Mas, isso ficou melhor. Na verdade, eu tinha desse item comprado lá no site da Shein. Ele durou bastante tempo, mas aí acabou estragando. E eu comprei esse numa loja de departamento que tem aqui nos Estados Unidos. Mas, basicamente, é aquele descascador de legumes. Gente, ele é muito perfeito. Eu não consigo ficar mais sem ele. Inclusive, eu tenho de um outro design, que é um bichinho. Quem é mais antigo aqui no canal já viu. Ou quem me segue lá no Instagram, Espaço de Ferrari. Viu quando eu comprei, que foi inclusive o Beto que escolheu, que é uma batatinha. E eu escolhi esse aqui. E eu não consigo ficar sem esse item na minha cozinha. É muito prático, porque você precisa descascar uma cenoura, uma batata, pepino. Qualquer coisa assim que seja rápido, você descasca com isso aqui. E é muito, muito, muito bom. Eu aconselho, sim, que você tenha um desse na sua cozinha. É muito bom. Esse aqui eu paguei em 99 centavos. Acho que foi no Walmart, né? É, eu tenho quase certeza que esse aqui foi no Walmart. E o de batatinha nós compramos, imagino eu, que foi na TGMX. Mas o de batatinha tá guardado. O que eu uso mesmo é esse aqui, ó. Eu gosto mais dele. Outro item essencial. Eu não tô colocando nas ordens dos meus preferidos, porque eles estão aqui do meu lado bagunçadinho. Então, eu vou colocando aleatoriamente pra vocês, tá? É esse ralador aqui, ó. Que eu, pra mim, eu acho ele muito, muito, muito bom e muito funcional. Por quê? Ele já vem com essa bandeja aqui embaixo. Então, assim, quando você rala alguma coisa, você não precisa usar, tipo, um prato ou coisa e tal. Usa ele aqui assim. Outra coisa, assim, que eu gosto muito, muito dele é essa parte aqui, ó. Que você consegue segurar aqui, você encaixa ele aqui. E aí, você consegue segurar pra que ele não desmonte. Outra parte muito interessante também é isso aqui, ó. Por quê? O que eu faço? Por exemplo, quando eu tô ralando uma cenoura. Aí, eu escolho, né? Qual o ralador que eu quero. Que é uma coisa também muito boa desse ralador. Porque ele vem com vários. Olha só. Vem com vários assim. Aí, tem esse aqui também. Não reparem o barulho que o Beco tá almoçando, tá, gente? Ele chegou do serviço bem na hora que eu comecei a gravar aqui pra vocês. Então, vocês estão ligados que é vida real aqui, né? Então, é isso aí. Ó, esse aqui também. E aí, esse aqui de corte mais retinho. Que já está aqui, ó. E aí, é muito simples. Porque você começa a ralar. E quando fica pequeno, você pode pegar... Enfinca aqui, ó. Que tem uns negocinho aqui. Você enfinca. Aí, você vai terminar de ralar. E não vai ficar aquela parte grande. Então, assim, muito, muito bom. Esse aqui, eu comprei... Acho que foi no Walmart também. Tenho quase certeza. Foi no Walmart. Ele deve ter custado uns 10 dólares. 15 no máximo. Mas eu imagino que seja 10 dólares. Gente, pra quem tá curioso... A Raio já está melhorando. Vocês vão ouvir de vez em quando umas tosse dela no fundo do vídeo. Mas ela já está bem melhor. Graças a Deus. Se você quer acompanhar aí a nossa rotina, a nossa vida, nosso dia a dia. Você pode me seguir lá no Instagram. EspaçoJuFerrari. Que eu sempre tô postando stories em tempo real. Aqui é mais vídeos assim. Editados. Então, às vezes demora um pouco mais pra eu postar. Não só no YouTube. Mas também no próprio Facebook. Que eu reposto os vídeos do YouTube no Facebook. Mas no Instagram é tudo muito em tempo real. Então, corre pra lá também, tá? Outro item muito, muito bom e prático. É esse aqui que eu, sinceramente, esqueci o nome dele, tá? Mas ele é um cortador de legumes. Por exemplo, eu quero fritar... Ui! Fritar a batata. Eu descasco a batata. Coloco aqui, ó. E aí eu só aperto aqui. A batata sai cortada. Assim também como eu posso picar cenoura. Picar várias coisas aqui. E, ó, fica muito bom. Tomate, quando quer fazer vinagrete, corta o tomate no meio e você passa aqui, ó. Fica muito, muito prático e muito bom. Gosto muito desse produtinho aqui. Inclusive, eu não sabia que tinha com esse suporte. Eu achava que só tinha sem suporte. Só aquele negocinho que você vinha e apertava. Mas esse aqui eu comprei na Marshalls. Gostei bastante desse produtinho. Outro item essencial que esse aqui eu não mostrei ainda pra vocês. Eu acho que eu não mostrei. Porque esse aqui vai num vídeo de comprinhas da Shein. Que ainda não foi pro canal. Mas em breve vai. São essas... Ah, eu mostrei no... No Stories, lá do Instagram. Eu mostrei e até citei a Jéssica Juvencio. Que foi dela que eu vi. Ela comprou e eu gostei muito. Que são essas folhinhas aqui pra colocar na airfryer, gente. Eu tenho muita, muita, muita mania de colocar papel alumínio na airfryer quando eu vou usar. Só que quando eu vi ela postando isso aqui, eu falei, pronto. É disso que eu preciso. Eu comprei no site da Shein. Foi baratinho. Não me recordo muito bem o valor. Mas foi bem baratinho. E vem 50 unidades. Vem bastante. Tinha de 100 também. Mas aí eu falei, vou pegar o de 50. Que eu quero primeiro ver se realmente vai ser funcional pra mim. E se realmente eu vou gostar. Hoje mesmo eu coloquei alguns steaks na airfryer. E o Richard chegou do trabalho e ele falou assim, Mãe, que papel grande é esse de brigadeirão que tá aqui na airfryer? E na verdade não é. Parece, né? Sabe aquelas forminhas de brigadeiro? Parece, não parece? Só que grande, né? E aí eu falei, não, filho, não é. Isso aí é um papel próprio pra colocar na airfryer. Pra poder não ficar aquela coisa gordurosa. Não grudar na grelha. Porque o que fica feio, deixa feio a airfryer com o tempo é justamente isso, né? As coisas queimam. E às vezes gruda naquela grelha. E aí fica bem ruimzinho de limpar. Então, eu peguei esse produtinho aqui no site da Shein. Depois eu vou colocar o link pra vocês. Como era a internet. Então fica mais fácil. Mas, gente, eu posso falar pra vocês uma coisa. No site da Shein tem muita coisa de cozinha, viu? E nós temos código de desconto lá, que é Espaço Ju Ferrari. Que você pode comprar qualquer item e te dá 15% de desconto. Então, muitas coisas aqui. Os raladores. Esse negocinho de descascar legumes. Tem tudo lá e você pode aproveitar lá também. Vamos lá. O próximo item tem mais dois itens. É esse aqui. Que esse eu comprei na... Numa... Acho que foi no depósito da Amazon. Gente, é muito bom. Eu tenho o costume de pedir pro Richard descascar vários alhos. E eu faço aquele tempero em casa. Que dura bastante tempo na geladeira. Mas, nem sempre ele quer descascar pra mim. Eu também, às vezes, não quero descascar. E aí, eu já ouvi várias dicas de como descascar o alho de forma mais fácil. Inclusive, se você souber ter mais dicas, pode colocar aqui nos comentários. Aqui embaixo, que eu leio todos. Mas, a gente tem aquela famosa preguicinha. Então, o que que eu faço? Às vezes, eu pego uma cabeça de alho. Descasco uma cabeça de alho inteira. Coloco aqui dentro desse mixer. E é um mixer próprio pra alho. Ele é carregável, ó. Carrega por aqui. E aí, ó. Gente. Trituro meus alhos. Eu trituro uma cabeça de alho aqui. E, às vezes, dura por uns quatro dias. Acreditem. Dura mesmo por uns quatro dias sem estragar. Inclusive, hoje, antes de eu gravar esse vídeo. Eu usei o alho que tinha aqui. Lavei e trouxe pra gravar. Olha só. E é bem prático, ó. Você pode muito bem fazer. É isso, né? Triturar o alho. Aí, você pode deixar com essa tampinha. Ou, se você preferir, como eu mesmo faço, eu coloco o papel alumínio aqui dentro. E deixo na geladeira e vou usando o alho. Mas, gente. Cara, isso é muito, muito prático. Dá pra triturar cebola também. Mas, alho ainda é muito melhor. E o que é melhor ainda? Que não precisa nem de fio, ó. Só vim aqui, ó. E triturar. E, ó. Tá ótimo. E aí, com o tempo, a gente vai carregando. E tá tudo bem. Só item bom, né? E agora, o meu outro item. Diga-se de passagem. Meu último item aqui desse vídeo. Que é dos itens, assim. Que não pode faltar na minha cozinha. Sério. Eu não sabia que eu precisava tanto de um secador de salada. Gente. Esse aqui, eu comprei também no depósito da Amazon. Ele é de acrílico. E o que é legal nele, é que ele não é aquele que você fica rodando. Esse aqui, ó. Você puxa aqui, ó. Olha isso. Muito top. Aí, você quer que para? Você aperta aqui, ó. Ele para. Gente. Muito, muito, muito bom. É muito prático. Realmente, a salada fica sequinha. E cai entre nós. Uma salada bem sequinha. As folhas, né? Sequinha. Elas são muito mais gostosas. E o que é bom desses secadores de salada. É que, às vezes, você quer lavar a salada. Para deixar no saquinho dentro da geladeira. Antes de você pôr no saquinho. Você pode passar aqui e secar ela. Porque ela vai durar mais. Então, é muito bom. Essa aqui é bem grandona. Tinha uma que era de ficar virando, assim. Esse eu doei. Depois que eu comprei esse aqui. Que eu achei muito prático. E, assim. Ele é um produto meio carinho. Eu acho que nas lojas de departamentos aqui. Ele custa. Varia de 20 a 30 dólares. E eu paguei 7 dólares na loja. Do depósito da Amazon. Agora, eu quero que você me conta aqui embaixo. Quais desses itens você também acha ou você tem. E não poderia faltar na sua cozinha. Me deixe saber. E se você tem algum item que eu não mostrei aqui nesse vídeo. E você acha que eu iria gostar muito. Também coloca aqui embaixo. Porque eu quero saber. Porque se eu ver algum item aqui. Que eu ainda não tenho. Eu vou comprar. E vou dizer pra vocês lá nos stories do Instagram. Se realmente vale a pena ter ou não. Essas foram as minhas diquinhas. Para o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou. Não esqueça de deixar seu like. De compartilhar com um amigo. E de me seguir lá no Facebook. E no Instagram também. Que é Espaço Ju Ferrari. Lembrando que muitos desses itens tem lá no site da Shein. E vale muito a pena comprar. Porque você tem 15% de desconto com o meu código. Que é Espaço Ju Ferrari. E o site da dossiê vai estar aqui embaixo para vocês. Tá bom? Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Fui!